E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e olha só Alguns de vocês pediam pra mim fazer vídeo mostrando o S8 Eu já mostrei o S8 pra vocês, como vocês sabem eu tenho um S8 Plus Certo? Viram aí né? Então, eu sempre fui naquele de gostar, de pesquisar, ver vídeos e ver sobre o produto que eu tenho Pra saber sobre a resistência por exemplo Eu não gosto de celular com aquelas capinhas gigantescas, grossas Eu gosto de celular slim, celularzinho fino Então por isso eu sempre utilizei o S8 com uma capinha bem fininha Pra que não ficasse aquela coisa grosseirona Porque eu vi vários vídeos mostrando o celular com... levando marteladas Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês e vocês vão me entender do que eu estou falando, tá bom? Olha só, vou colocar aqui pra vocês Eu tenho que pegar o celular Aqui você está Nós temos o círculo azul, o círculo de luz O círculo da verdade Olha só, então o que está acontecendo no momento? Uau, o telefone ainda está funcionando Isso é bonito Claro que nós temos mais de fracos no fundo Não tem mais de fracos no fundo Não tem mais de fracos ou algo assim Ok, ok Então como vocês viram, celular resistente pra caramba, né? Mas será que é a realidade? Eu fico pensando, será que eu sou azarado ou será que algum outro motivo aconteceu pra ter... ocorrido... isso aqui? Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Com uma simples quedinha Estourou a tela Olha só Que bonito está Olha só Parece uma dansteria Ó, de vez em quando ele volta Pelo menos aparecer alguma coisa na imagem Como está aparecendo aqui agora Dá até dó, gente Deixa eu botar a senha aqui Ó, eu estou até reiniciando ele Porque eu estou utilizando o meu S6 Edge Plus de volta E o S8 na verdade agora está na gaveta Foi simplesmente uma queda, gente Uma simples quedinha E vocês vão me dizer Anderson, por que tu não usasse película de proteção? Porque era Gorilla Glass 5 Eu pensei Poxa Tive vários celulares com tecnologia inferior Já caíram vários tombos e nunca quebraram Não vai ser o S8 que vai quebrar Então não vou colocar nem seguro E eu não coloquei seguro nele E agora pra me trocar a tela dele Sabe quanto eu vou gastar? De 500 a 550 dólares E eu sei que você vai me perguntar Anderson, quanto custou o celular? Com os impostos em torno de 936 dólares É, 936 dólares Parado numa gaveta agora Porque eu vou ter que comprar a tela igual Enquanto isso vou utilizando o S6 Edge Plus E aí a película, por que tu não usava? Eu já falei, mas agora a capinha Eu uso essa aqui, gente Ela é bem fininha É resistente Tinha quedas De alguns tipos Porém essa foi uma queda Onde ele caiu de frente No azulejo Então essa queda De menos de um metro Trincou a tela Dessa forma Como vocês viram Então esse vídeo É meio que pra alertar vocês Ó, despirocou de novo aqui Ó Esse vídeo é meio que pra alertar vocês Então embora vocês vejam Um vídeo Que fala que o seu celular Tenha maior tecnologia De qualidade Na questão de resistência Isso é tudo Sempre Fique com o pé atrás Não faça como o bobo do Anderson Bobo do Anderson Já aprendeu Apanhou pra aprender E agora vocês Não precisa apanhar Vocês viram meu vídeo aí E saibam E sabem Que não adianta você ver Um vídeo de resistência Que às vezes você pode ser azarado Assim como eu sou E perder um celular De mais de 900 dólares Aprenderam? Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Desse alerta Não esqueça Se gostou desse vídeo Dedinho no like Se ainda não é inscrito Do canal Se inscreva no botãozinho Inscreva-se logo aí abaixo E até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau